Fala aí galera, beleza? Eu sou o Angelo Galgar e estamos começando mais um canal aqui no YouTube. Esse canal aqui vai ser um pouquinho mais diferente, ele vai ser aí pra descontração mesmo, pra gente se divertir um pouco aqui no YouTube. E você tem que ficar ligado aí e se inscrever no nosso canal, porque todo dia vai ter uma atualização diferente pra você. Tá aí fica a dica e a gente começa com esse vídeo aqui. Bom, e aí? Beleza? Hoje eu vim aqui pra ensinar vocês a como limpar um notebook. Muito fácil e rápido. Vamos aprender? Vamos junto comigo. Bom, primeiramente você deve ter duas coisas principais. Álcool e isqueiro. Veja o porquê. Com o álcool você pega e joga em toda a parte superficial do notebook. E depois com o isqueiro você aperta no acendedor do fósforo e taca fogo no seu computador. E pronto, vai estar limpíssimo e pronto para uso. Mas se você não quiser seguir essas dicas, simplesmente passa uma fanelinha com guspe, né, de preferência com guspe, pra ela ficar bem limpinha, bem bonitinha, coisinha fofinha, tá bom? Siga essas dicas que você vai se dar bem aí na internet, beleza? Parabéns, meu Deus. Parabéns, meu Deus. Parabéns, meu Deus.